Olá meus queridos, hoje é dia 3 de novembro e nós estamos aqui com muita alegria mais uma vez no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro Imitação de Cristo e hoje nós vamos juntos ler o capítulo 3, o capítulo não, parágrafo 3 do capítulo 16 e eu já quero pedir a você logo no início deste vídeo, dois favores, deixe seu like, já coloca agora para não esquecer e também inscreva-se aqui se você não é inscrito e se já é, compartilhe para que outras pessoas se inscrevam também, são conselhos muito preciosos para a nossa vida espiritual deste livro Imitação de Cristo, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Peçamos a presença do Divino Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Queremos que os outros sejam corrigidos com rigor E nós não queremos ser repreendidos Estranhamos a larga liberdade dos outros E não queremos sofrer recusa alguma Queremos que os outros sejam apertados por estatutos E não toleramos nenhum constrangimento que nos coiba Donde claramente se vê Quão raras vezes tratamos o próximo Como a nós mesmos Se todos fossem perfeitos Não teríamos então de sofrer nós mesmos por amor de Deus Então a gente vê assim, ó Que a gente quer que a regra seja cumprida ferro e fogo pro outro Mas quando se trata de nós, a gente é mais tolerante, né E aí ele tá dizendo Se você quer que o outro se corrija em tal defeito Corrija primeiro em você mesmo Se você quer que o outro siga a regra Siga você primeiro a regra Se você quer que o outro seja encaixadinho no estatuto Encaixe você e a sua vida no estatuto Não deseje que o outro faça algo que você não está fazendo Que o outro siga a regra Que o outro evolua, que o outro melhore Mas se você mesmo não tá buscando isso pra você Em outras palavras, né Como disse Jesus no Evangelho Antes de você olhar o cisco do irmão Olha a trave que tá dentro do teu olho Então é preciso que nós busquemos corrigir a nós mesmos Pra que depois a gente possa buscar a correção do nosso irmão Que nós vivamos isso, né Busquemos isso na nossa vida E que não fiquemos tão preocupados com a vida do próximo Mas que a gente se preocupe com nós mesmos Porque se a gente der conta da gente mesmo Já tá de bom tamanho, né Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto